Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP Guilherme Matosipari vai estar explicando para a gente o que é física computacional. Vou falar de física computacional, tá? Basicamente, quando a gente pensa em física, a gente tem dois tipos de coisas que a gente pensa. A gente pensa, o cara está fazendo uma medida, tá? E aí, dessa medida, ele vai tirar um modelo, vai criar alguma teoria baseada nele. Ou, você pode ter um modelo também, extremamente teórico, uma coisa que você pensa, e você vê se se aplica à realidade. Essas duas coisas, a gente mistura teoria e experimento. Agora, a teoria, as formas matemáticas, muitas vezes são muito complicadas. A gente tem uma coisa que a gente tenta achar as soluções analíticas, as soluções mais simples delas. Mesmo quando a solução não é analítica, você faz uma aproximação para conseguir uma função, uma expressão que te diga o que se espera daquela expressão matemática. Mas, quando essa expressão é muito complicada, ou quando tem muitos elementos envolvidos, não dá para fazer isso simplesmente com contas. O que a gente fazia antes do computador era um negócio chamado cálculo numérico. Você ia lá, fazia um monte de contas juntinha, fazia um monte de contas, e depois você ia fazendo conto a conto, graficando o seu gráfico, as coisas extremamente complicadas. E cálculo numérico é o tipo de coisa que funciona muito bem no computador. Então, o que acontece? Na hora em que você tem o computador e juntou com o cálculo numérico, surgiu a física computacional, que hoje em dia é a terceira área da física. Hoje em dia tem experimento, tem teoria, e para saber se aquele experimento está realmente validando aquela teoria, você tem que fazer um monte de contas, você tem que fazer um monte de aproximação, porque as teorias, em geral, são muito complicadas. A área que me vem à cabeça quando eu falo de muito complicada é a física de matéria condensada. É o cálculo da estrutura de um cristal. O cristal é uma estrutura repetitiva em que você tem um átomo, um outro átomo, um outro átomo igual, um outro átomo igual. Se você pegar esse átomo e repetir ele, e pensar nas interações de um com o outro, o que vai acontecer? Você pode simplificar o seu problema e usar só um átomo para olhar as interações dele com o vizinho. Mas um cristal nem sempre é um átomo só. Às vezes são muitos átomos, e numa estrutura que se repete, e aí você tem que levar em conta muitos átomos, e muitas vezes você quer saber o que um átomo diferente, entrando naquela estrutura que se repete o tempo todo, vai fazer. Cada vez que você coloca um átomo a mais nessa conta, você tem um número maior de funções que você tem que colocar numa expressão que junta todas e resolve uma única vez. Isso em física é de estado sólido, quando a matéria condensada se traduz em matrizes muito grandes que têm que ser diagonalizadas, que é a técnica que a gente usa para fazer. Diagonalizar a matriz é você ficar brincando com os elementos fora da diagonal até que você faça contas de som, multiplicações, filtrações e todas, a gente chama isso de pivotar, e conseguir com que essa matriz fique com um monte de zero de um lado e coisa do outro. Quer dizer, esse é um dos processos mais complicados, mais difíceis de tratar em física, perfeitamente feito com o computador. Não é a única coisa que é complicada de fazer e que o computador faz, mas é uma das coisas que ele faz muito bem. Em estado sólido, que é a minha área, a gente tem às vezes matrizes que tomam espaço de um milhão de elementos, alguns milhões de elementos, alguns bilhões de elementos. Algumas matrizes dessas podem usar um cluster inteiro, chegando a terabytes de memória. Bom, o que você faz? Bom, aí você tem que ter um cara especialista nisso. E esse cara especialista tem que saber a física, ele tem que saber a matemática e ele tem que saber a computação. E aí ele tem que aprender essas coisas todas e não só a computação. A computação, que a gente fala aqui, não é simplesmente saber programar alguma coisa em Java, que é a coisa que me vem à cabeça do primeiro cara que faz, ou o Python, que é o que todo mundo faz. É saber fazer isso eficientemente no computador. Se você faz uma conta que leva 10 minutos e você simplifica ela para levar um minuto, tudo bem, você perdeu 10 minutos da sua vida, não é um problema muito grande. Muitas vezes, enquanto você está rodando a conta, você está pensando em outra coisa que pode resolver. Mas se essa conta leva um mês ou 10 meses, faz uma diferença enorme. E como é que você vai saber como fazer isso? Você tem que conhecer o computador bem. Então você tem que saber como ele funciona, você tem que ter uma ideia de como os dados andam de um lado para o outro, porque você não tem computador com um terabyte de memória, você tem muitos computadores interligados. Você tem que saber como eles andam de um lado para o outro, você tem que entender os detalhes da rede, e você tem que entender que tipo de algoritmo, que tipo de solução do problema você vai ter, que possa fazer vários computadores trabalharem em conjunto. Então, essa área de físico computacional é uma área em que você sabe muita física, mas você tem que saber também bastante computação para poder sair bem. E é uma área estranhamente importante, para vocês terem uma ideia, um terço das pessoas que fazem física hoje, talvez até mais, fazem uso de programas computacionais, fazem uso de técnicas de física computacional, nem todos desenvolvem, a parte deles são usuários. Mas mesmo os usuários têm que ter um conhecimento não básico de computação, um conhecimento médio de computação, importante mesmo para um usuário. Outras coisas de física computacional que são importantes, por exemplo, mineração de dados em grandes experimentos, como os experimentos que discernem, é muito importante. E não é só a mineração de dados, você tem que fazer simulações que entendam aqueles dados. Então, você tem lá um monte de número, como física computacional são números, um monte de número que sai e você tem que buscar se naqueles números você tem uma série específica de reação que te dá uma espécie de assinatura. Como é que você sabe essa assinatura? Você tem que fazer a simulação, você tem que calcular. Por exemplo, na experiência do LIGO, eles checaram a representação de um ângulo gravitacional com as simulações que eles fizeram. E isso aconteceu durante o ano passado, quando eles descobriram que tinham buracos negros da ordem de 30 massas solares, eles fizeram simulações novas que davam exatamente os resultados. Então, eles comparam aquele resultado que eles mediram com uma simulação previamente feita para dizer, olha, isso é exatamente aquilo que está sendo feito. Então, isso também é física computacional. Então, você tem que minerar dado, você tem que fazer simulação, você tem que reconhecer as diferenças. Outra área de física computacional muito importante tem a ver com mecânica estatística e com uma coisa que a gente chama de processo de monte de carro. As simulações estatísticas. Onde você tem fenômenos que acontecem diferentemente a cada segundo. Você tem uma estatística, você tem uma coisa que muda, ela não é previsível. Como é que você faz isso? Você faz um monte de conto e tenta simular essa imprevisibilidade. Em geral, o que você tem em física, muitas vezes as coisas que você busca, um exemplo bom, é, você tem que minimizar a energia, você tem que achar aquela configuração em que a energia de todas as partículas interagindo seja menor. E muitas vezes você tem uma situação em que a sua energia pode ser um pouco maior ou um pouco menor e elas são próximas, ficam, e ela fica estável ou quase estável naquela energia. O que você faz? Você joga uma simulação de monte de carro em que permite ele sair daquela situação, em que ele pode usar uma situação com uma energia diferente, acima da menor, e voltar para um estado em que vai menor. E esse tipo de processo estatístico é muito importante, tem toda uma área. Normalmente, quando não é um cara de estado sólido que ouve falar de física computacional, a física computacional que ouve falar é mecânica estatística, um processo desse tipo. Bom, eu acho que é isso que eu podia falar sobre física computacional, espero que tenha dado uma visão razoavelmente ampla disso, e se alguém tiver mais uma pergunta, vocês estão dispostos a responder. O professor Siparri se graduou em física pela USP, já semestrado ele fez na França, e em seguida ele fez seu doutorado na USP. Ele ainda tem dois pós-doutorados, ambos pela Universidade de São Paulo, e sua pesquisa é voltada para estado sólido computacional e computação de alto desempenho. Atualmente ele é professor no Instituto de Física de São Carlos. Se você quiser saber mais, o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!